Olá a todos, estamos aqui para falar sobre uma situação jurídica que envolve o legado do querido apresentador Gugu Liberato. Ricardo Rocha, que afirma ser filho de Gugu, está em uma jornada para provar sua paternidade. Ele está tentando realizar um teste de DNA para confirmar essa relação, mas de acordo com a lei, ele só pode fazer o teste após todos os herdeiros mencionados no testamento de Gugu Liberato serem oficialmente notificados judicialmente. O problema é que a mãe de Gugu, Maria do Céu Moraes Liberato, que tem 94 anos, não está no Brasil e ainda não foi notificada. Para acelerar o processo de reconhecimento da paternidade e garantir seu direito à herança deixada por Gugu, Ricardo, junto com seus advogados, apresentou um pedido urgente. Eles solicitaram que a Polícia Federal e as Companhias Aéreas Nacionais sejam informadas assim que Maria do Céu pisar em solo brasileiro. O objetivo é que um oficial de justiça a aborde no aeroporto para realizar a notificação. Além disso, outros herdeiros diretos de Gugu Liberato já foram notificados sobre a nova ação movida por Ricardo. Entre eles estão Alice Liberato Caetano e Rodrigo Augusto Liberato Caetano, sobrinhos de Gugu e filhos de sua irmã, Aparecida Liberato. Essa situação continua em desenvolvimento e estaremos atentos para trazer mais informações assim que estiverem disponíveis. Fiquem ligados para as atualizações. Até a próxima!